Minha fé dele sem sair, rapidinho, rapidinho. Pra ainda, pra ainda, pra ainda, pra ainda. Eu preciso dar o banheiro, Sara. Eu tô apertado, Sara. Ô, Sara. Ô, Sara. Meu Deus do céu. Ô, Sara, eu tô apertado. Hoje tu não tem banheiro por hoje tu anda, não? Banheiro tem, sabe? O negócio é porque igual de casa não é, não. Ô, Sara. Espera, foi você não também. Pelo menos tu é outro. Pode fazer qualquer coisa. É igual o cachorro. Se encosta, não é o que fazer. Ô, Sara, minha filha. Abre essa porta. Ainda entrou com o celular, meu Deus do céu. Não, 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 não. Me segue a direita, senão eu vou me assar. Quando ela entra pro banheiro com esse celular, falta eu não sair. Ô, Sara. Ô, meu Deus do céu. Ô, coisa ruim. A casa tem só um banheiro, viu? Sara. Espera aí. Meu Deus do céu. Tu não me pôr. Tu não me pôr, não. Nem que descarga ele não dá. Também? Como é que eu tô descarga? Com essa perriação toda? Eu, hein? Tu é homem. Tu até tem um poste, tu pode pegar e se encostar. Eu não. Não tenho essa opção. Exportar. Sei pra que tanta pressa, não. Vai fazer no mato.